É que a oração tem que ser o nosso hábito, né? Ela tem que ser o hábito de cada questão. Tem que ser uma necessidade, principalmente um hábito, uma necessidade nossa. Porque é o nosso combustível, né? O que faz a gente se fortalecer, faz a gente se renovar em oração, né? O que vai ser com o mundo do Deus. Então, vamos fazer isso agora, com o Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Deus que é santo, Deus maravilhoso, soberano. Deus que reina sobre tudo, sobre todas as coisas do Pai. É a Ti, Senhor Deus, que nos ajoelhamos, Senhor, agora. Onde nós colocamos o Senhor a consciência, o nosso pensamento, o nosso coração. Vem para o Senhor a tarde, meu Senhor. Voltar, Senhor Deus, a te agradecer, Senhor. A te agradecer nessa hora, Pai querido. Onde, Senhor Deus amado, colocamos as nossas vidas, Senhor Deus, no teu lugar. E mais de uma vez, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, a tua proteção, Senhor. Mas acima de todas as coisas, Senhor Deus, a sua purificação. Deus, o Espírito Santo, venha, Senhor, nos purificar, Senhor Deus, nessa noite de hoje. Senhor Deus, para que voçamos, Senhor Deus amado, falar contigo, sem que haja nenhum empecilho, Senhor. Que não haja impedimento, Senhor Deus, para a nossa voz chegar, Senhor, a Ti. Que o nosso louvor possa, Senhor Deus, abrir os céus, Senhor Deus, quebrar todo o céu de bronca, Senhor. E que o nosso som, Senhor Deus, sair do nosso corpo, do nosso coração, pode, Senhor, nos entoar, Senhor Deus, amado, nesses céus, Senhor. O louvor é a Ti, ó velho querido. Nós te pedimos, Senhor, nos lavar, Senhor. Os reis, Senhor Deus, limpa, Senhor Deus, nossas mentes, os nossos corações, Pai. Limpa, Senhor, de nós, ainda tudo aquilo que não te agrada, Senhor Deus. Limpa, Senhor Deus, os nossos árvores, Senhor, que te presteça. Limpa, Senhor Deus, o nosso palácio, que muitas vezes, Senhor Deus, possa ser um desagradável a Ti, Senhor. Limpa as nossas mentes, Senhor Deus, sem dar ação de alguma coisa, Senhor Deus. Vamos limpar, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor, de toda amargura, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ser, Senhor Deus, como o Senhor é. Limpa o nosso, Senhor Deus, branco, alto como a neve, Senhor Deus. Que nós possamos ter, Senhor, o Teu coração. Pensar, Senhor, como o Tu pensa, Senhor. Ô Deus querido, nós precisamos, Senhor, ser como o Tu, ó Pai querido. Por isso, nós te pedimos, Senhor Deus, inalizadamente, Senhor Deus. Lava-nos, Senhor, com o Teu sangue. Lava-nos, Senhor Deus. Tira toda amargura de nossas férias, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor Deus, nos lava. Ô Deus, mais de um dia nos lava, Senhor Deus. Sabemos que não podemos, Senhor Deus, viver, Senhor. A cada minuto, Senhor, pedindo somente o Teu perdão. Mas que nós possamos, Senhor Deus, mudar, Senhor, com as nossas atitudes, com os nossos atos, ó Pai. Que nós possamos, cada dia, Senhor Deus, reconhecer, Deus amado, que Tu és Deus em nossas vidas. Se não cometemos o mesmo erro, Senhor, as mesmas falhas, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Onde há paqueza, Senhor, onde há limitações, onde há barreiras, Senhor Deus, para o Teu agir em nossas vidas. Nos ajude a quebrar, Senhor, a atuar essa fase, Senhor, de nossas vidas, ó Pai. Onde estamos sendo limitados, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Onde nós estamos sendo, Senhor, muitas vezes enganados, Senhor. Nos ajude, Senhor, a vencer essas barreiras, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a quebrar, Senhor, Deus, essas séries, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a quebrar, Senhor, as maldições, Senhor, que vem sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, Deus, a atuar as breves, Senhor, que muitas vezes nós mesmos colocamos em nossas vidas, ó Pai. Essas breves que o diabo encontra em nós para agir, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, Deus, a fechar, Senhor. Que nós não venhamos dependendo ações dos outros, ó Pai, para que isso venha, Senhor, a ser fechado em nós. Mas que nós mesmos, Senhor, possamos, Senhor, abrir os nossos lábios e clamar, Senhor, da Tua proteção, Senhor. Ó Deus amado, não só vem, Senhor, da Tua proteção, mas a mudança das nossas atitudes, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a te adorar, Senhor Deus, verdadeiramente. Nos ajude, Senhor, com os nossos árvores, Senhor, Pai, Senhor, com as nossas palavras te enlarecer, ó Pai. Que não possamos, Senhor, nem precisemos abrir a nossa boca, Senhor, para falar, Senhor, que Tua é santo. Não precisamos de Tua imagem e semelhança, Senhor. E quando nos verão, Senhor, em nossas vidas, que Tua é santo, ó Pai. Que nós seguimos um Deus verdadeiro, Senhor. Ó Deus amado, nos ensina, Senhor, os Seus discípulos, Senhor Deus. Vocês percebem verdadeiramente aqueles que se servem Espíritos e que é verdade. Aqueles que andam seguindo a Tua vontade, Senhor, da Tua nação. Vem quebrar, Senhor Deus, todas essas barreiras, Senhor Deus, que nos fazem muitas vezes sentir escravos ainda, Senhor Deus. Do pecado, ó Pai, está aqui na carne, Senhor. O Senhor é vencer, Senhor Deus amado. Vem que me dá só esse ar, ó Pai amado. Nos ajude, Senhor. Nós clamamos por essa ajuda. Nós clamamos, Senhor, pelo Tão com o sol. Nós clamamos, Senhor Deus, pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, vem operar, Senhor, em nossas vidas, primeiramente. Ó Pai amado, Senhor, do Teu povo. O Pai, Senhor, que se reúne, Senhor Deus, torçando o nome, Senhor, para adorar a Ti, Senhor. Queremos ser verdadeiramente, Senhor, em ideias transformadas, ó Pai querido. Para sermos espelhos, Senhor, para sermos luzes, ó Deus. Que nós nos acompanhamos, Senhor, sempre a criticar, Senhor, nos de fora. Sem licença, Senhor Deus, que venhamos diretamente, Senhor Deus, a nossa salvação, ó Pai. Sem tempo, Senhor, na certeza, Senhor, da nossa salvação, ó Deus. Mas nos ajude, Senhor, a tirar as traves dos nossos olhos, ó Pai. Nos ajude, Senhor, Deus, no lado, a caminhar contigo, Senhor, com a confiança, com a fé, o Pai amado. Nos ajude, Senhor, Deus, a orar, Senhor, e seja, Senhor, que venha a ter a mente lá, porque você tem uma necessidade, ó Pai. Ó Deus, Senhor, vai e conhece o destino, Senhor. Ó Deus, como nós precisamos, Senhor, falar contigo. Que eu seja, Senhor, a orações repetidas, ó Pai. Ou que os rezes, ó Pai, rezes. Ou que as vezes rezes, Senhor, ou que nós fazemos, Senhor, a tua presença. Mas, Senhor, que eu venha a graça, que está aqui no nosso coração, ó Deus. Eu estou te pedindo-nos, entre os nossos lábios, Senhor, de adoração. Entre o nosso coração de adoração, Senhor. A vida e a imagem do Espírito Santo, ó Pai. Nós somos muitas vezes tão pequenos, Senhor, mas o Senhor escolhe a nós. O Senhor escolhe a nós para a vitória. Para a prescrição, ó Senhor, o Senhor escolhe a cada um de nós, ó Pai. Que cada um de nós é a tua presença, ó Senhor. Para sentir, Senhor, o meu filho, pelo teu amor. Que eu possa sentir amados, ó Pai. Que eu vou plantar essas coisas, Senhor, no teu meio. Que eu possa sentir importantes para ti, ó Pai. Que venha o sexo, Senhor de Satanás. Venha colocar, Senhor, a atenção, Senhor, na vida do teu corpo. Venha, Senhor, fazendo o teu corpo sentir menos, ó Pai. Se tiverem penílios, ó Pai, com sábios, ó Pai, em tua presença. Tire de você, Senhor, Deus, que é alcançada contra o teu corpo. Que ele, Senhor, nessa hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Não deixe o meu corpo se canta, Senhor, em tua presença. Não deixe a alegria do teu corpo, Senhor. Venha se falecer, Senhor. Nós de confiança, que é a peça e o aritivo, ó Pai. Nossa Senhora, que é o meu corpo a cada dia, Senhor, não, Deus. Não permita nisso, Senhor. Mas que a nossa peça seja fortalecida na tua presença, Senhor. E cada vez que nós atentamos por essa porta, Senhor, nós podemos sentir a tua presença. A tua presença, Santo, em nós, é o teu conhecimento, Senhor. Não deixe o meu Deus, Senhor, reivindicar a tua presença. Ou seja, aos Mestres de Ordo, Senhor, nós possamos, Senhor, Deus, agora, tirar a mão, Senhor. Tirar a gratidão, Senhor, reconhecimento, ó Pai. Que nós possamos ser diferente, Senhor, na tua presença. Nós agiu, Senhor, nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Nós estamos agora na tua presença, que é dignidade, Senhor, Deus. Amado, te material. Nós possamos pedir o Senhor, que é o nosso entorno, Senhor. A vontade de aceitar muitas vezes a dignidade que existe no nosso coração, Senhor. De que nós vamos conseguir, de que nós vamos dar conta. Isso não é o pensamento teu, Senhor. Isso não é o meu Deus, eu tenho de ti, Senhor. Mas a coisa que me coloque a nossa certeza, Senhor. Que nos dê nossas mentes, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus, amado, que é uma matura. Nós queremos que é essa matura, Senhor Deus, amado, permanente em nossas vidas. Para que venha uma cena dessa mente de mim nos teus, ó Senhor. Que venha uma cena, Senhor, que ele se anima no teu povo, ó Senhor. Que venha uma cena, que é calada, na oração do teu povo, ó Deus. Esse povo te serve, Senhor. Esse povo, cada dia, Senhor, por mais que tenha falha, Senhor, vai escolher o serviço, Senhor. Nos poder crescer na família, nos obstáculos, nas dificuldades, Senhor Deus. Que decidiu andar se abrazado, Senhor. Nesse nome do chão, Senhor, vai escolher o ativo, ó Pai, irmão. Que levantou o Senhor nesse dia de hora, Senhor. Que é sempre o mesmo deslutado, Senhor. Para esse dia, o Senhor quer convidar a sentir, Senhor Deus. Um povo que acredita, Senhor, para a partir. Um povo que declara, Senhor, que não é Deus. Um é santo, Senhor. E quer, Senhor, estar na tua presença. E quer fazer a tua vontade, Senhor. Mas não somos perfeitos. Nós queremos não ser perfeitos agora, Senhor. Nós queremos sim. Nós queremos permanecer na tua presença. Nós queremos viver a tua palavra, Senhor. Nós queremos morrer pra ti, Senhor. Nós queremos ver o Espírito Santo hoje em nossas vidas. Com o poder, com a a unidade. O Deus Espírito Santo nos revelando a cada dia, Senhor. A tua graça, que nos enigrote. O Deus Espírito Santo nos conduzindo. O Deus Espírito Santo, cada vez mais, nos colocando. Nos colocamos uma atitude que eu adoro a ti, Senhor. O Deus Espírito Santo falando em nossos corações. Que está errado, que está certo. O Deus Espírito Santo nos conduzindo. O Deus Espírito Santo nos conduzindo. O Deus Espírito Santo, cada vez mais, o Deus Espírito Santo nos conduzindo. olha para cada um de nós e diz, filho, não te amo, não sei, filho, não te escuta a minha presença, não te mais um pouco, recebou, Senhor, que nós queremos escutar, essa voz, Senhor, Deus, que sobe do céu, Senhor, e todo o nosso coração, diz, amém, não diz, amém, meu filho, eu sou contigo, amém, mais um pouco, lembra, amém, mais um pouco, essa voz, Senhor, e somente essa voz que nós queríamos escutar, que nós pula a voz, ó Senhor, que eu vou chamar, nós queremos escutar, ó Senhor, que eu sou contente até nós, que se caia, Senhor, toda voz contrária, que se caia com o Espírito, a língua cruzada, que nós, assim, vão atacar com os seus, que se venha se calar, todo o Espírito que esteja venha neste lugar, para incomodar os teus filhos, e dizer que nem o filho de Deus, que eu vou ser merecendo a tua glória, que venha se calar, que venha se peimar, agora, no nome do Senhor Jesus, autoridade, Senhor, que somos Deus, Senhor, nós vamos pisar, em estupiões, em coros, e rapidez, Senhor Pai, nós vamos irmos se liganar, Senhor, dessas vozes, Senhor Deus, que viva o Senhor ser a tua voz, Senhor Pai, nós vamos, Senhor Deus, a saber que não é o nosso Deus, qual é a voz, que não é o que me metia, que não é o que me metia, Senhor Deus, o que me metia, o que me metia é o que me metia, eu tenho que ter no meio, que somente a voz, que eu tenho que ter no nosso meio, somente a voz do teu Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo de Deus, vem lá no nosso aí, porque só ele tem autoridade, neste lugar, onde essa casa, Senhor, é culpa, este lugar, o Senhor Deus, é consagrado a ti, Onde está a luz, as trevas ouviram, Senhor Onde está a luz, as trevas têm de sair Eu não tenho nada a sair, Senhor Porque o teu nome, Senhor O teu nome é acordeiro O teu sangue é acordeiro Não estou aceitando nada Que me atrapalhasse o teu culto Não aceitamos nada Que me atrapalhasse o teu Deus a nós Os teus adoradores Não aceitamos nada que venha, Senhor Deus Parar os teus, meu Pai Por dentro dos teus Onde o teu nome, Senhor Pessoas que a luz do céu O Senhor Deus agredir O Senhor do teus A caber do teu rei, Senhor O Senhor é o teu em paz As filhas, Senhor Nós não aceitamos, Senhor Nós não aceitamos, Senhor, isso Nós não somos potentes, Senhor Nós não somos potentes Na causa da oração Nós não somos potentes No curso, Senhor Nós somos potentes, Senhor Deus Nessa causa do Senhor Que você faz o conhecimento Tua palavra, Senhor hoje briga esse olho do mundo, Senhor, que vai ficar em casa, 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 Senhor, que vai ter que ir para o Senhor, que vai ter que ir para o Senhor. Leva-se por isso, Senhor, e nós vamos ser o Jesus Cristo, que nós vamos crescendo e igualmente, Senhor. Vossa, Deus amada, nós queremos que a tua presença, Senhor, conhecendo os nossos padres, Deus, os promessos que nós vamos crescer, os nossos direitos, os nossos tempestes, Deus, Senhor, os nossos poderes, os nossos leigos, Deus, nós não poderíamos, Senhor Pai, nós queremos conhecer-se agora a ti, Senhor, através da tua escritura, Senhor, o que o Senhor nos deixou, muitas vezes, Senhor, nós, Senhor Deus, estamos, Senhor, para deixar-se nessa palavra em nós, Deus, Deus, Senhor Deus amado, que nós temos cheio, Senhor, por isso, Deus, como nós temos que fazer a nossa vida, Senhor Deus, com a palavra, com Jesus, com o desânimo lá nos nossos corações, Senhor, estamos bem, Senhor, toda a escuta, Senhor, e todas as mãos pegarem a tua palavra, Senhor, vem o dançado, vem o sono. Não, Jesus, não aceitamos isso, nós não aceitamos isso, Senhor, nós não aceitamos disso, porque nós temos o Senhor em nossas vidas, nós temos o Deus, Senhor, em todas as coisas, nós temos o Deus que é soberano, nós temos o Deus que reina, nós temos o Deus que toda a exposição de a suaiedo, nos teus amigos turistas e teus amigos amigos que tem a nossa alma nos teus ermony vermelhas físicas nos teus serviço С схемa por um de que desechem e se desmundo a lei por um de que desm Güislas enquanto está na vida do teu povo, senhor em nossas vidas S solamente de idols que um beijo só deles que o sufoco da família, Senhor Deus, do Cristo e família, Senhor Deus da igreja que o Senhor nos tem um casamento perfeito contigo que a igreja que o Senhor nos tem um amor perfeito e nós queremos o Senhor nos tem um casamento perfeito com a tua presença que os nossos braços sejam vidas e minhas que te ligaram contigo seja maior que todas as coisas que o nosso palavra contigo Senhor seja um alimento para as nossas vidas que não sejam só palavras Senhor que saia da nossa boca como qualquer outra Senhor Deus, se falamos dia a dia Senhor mas que seja da oração a oração perfeita estamos hoje Senhor, tua empresa para te pedir a Senhor este renovo para te pedir essa limpeza Senhor completa para pedir Senhor a Ti Deus amado que o Senhor venha reenhar de verdade nessas vidas porque o Senhor se alimenta só passa a nossa dificuldade só passa a nosso querer Senhor que nós temos Senhor Deus amado todos os dias então nós te cuidamos Senhor Deus esse cuidado de dar nós não podemos perder nós não podemos perder a licença Senhor Deus amado nós não podemos perder Senhor este amor nós não podemos perder Senhor Deus essa comunhão nós não podemos perder Senhor a força do teu Espírito Santo em nós nós não podemos tirar as casas sempre aquilo tudo que o Senhor fez com nós como nós ouvimos na testação do final de semana Senhor muitas coisas o teu Filho passou com a glória de nós muitas coisas o Senhor mesmo passou Senhor Deus e ame o Senhor as fotos para o teu Filho a glória de Deus porque o Senhor via pecado e o nosso pecado Senhor Deus mas o que veio vai tirar de lá tanto que me dá Senhor todas as doenças da alma todas as doenças físicas todo o pecado oh Deus o Senhor o Senhor o meu Filho oh Pai nós não podemos ser grátis oh Pai com isso quando o Senhor já fez com nós Senhor o teu Espírito Santo quando o Senhor fez com as notícias com os corações e nós temos que nós estamos diante de Santa Ceia Senhor a salida todos os dias Santa Ceia com as filas que todos nós Senhor Deus nos reunimos aqui e declaramos o teu Santo nome Senhor Deus como nosso Rei como nosso Salvador como nosso Soberano como nosso Chefe como nosso Mestre oh Deus que nós possamos ter essa gratidão em nossos corações por isso nós pedimos a ajuda de nossa caminhada que nos nossos pés Senhor oh Deus abre os nossos olhos que toda a escala Senhor abre os nossos vinhos espirituais que toda a palavra lançada seja o Senhor Deus amado muito nas nossas vidas que nós não temos a pensar que sempre é uma louca que o Senhor vai ficar de fora vai chegar a nossa que o Senhor nos alimenta diz que hoje a palavra lançada seja o Senhor Deus amada em que seja o Senhor do teu altar seja o inimigo o Senhor para cada um de nós que nós venhamos a crescer que o Senhor Deus faça a tua palavra ó Deus em nome dos anjos de Cristo que haja o fim do Senhor em nós a tua palavra para lançar que nós possamos o Senhor absorver a amada como esponja Senhor Deus amado o daquilo que vai ser lançado Senhor Deus sobre as nossas vidas o Pai querido o teu alimento Senhor nós possamos alimentar que são desaciar o Senhor Deus com ti da maçã Senhor Deus amado seja o Senhor Deus que vai ser um estímulo então pessoal saindo aparecendo do último lugar que é perigo ó Senhor Deus ó Senhor Deus amado saindo de nós que é um super povo Senhor suave que é uma pessoa Senhor Deus amado que te dê Senhor Deus diante de nós ó Senhor que te dê a tua presença Senhor Deus de Senhor Deus amado não somente Senhor que te serviram no passado Senhor que o seu poder sem ter a comissão mas que as maiores que nós faremos na tua presença Pai querido ó Deus nos ajude Senhor somente nos ajuda Senhor porque vontade Senhor Deus nós temos nós queremos Senhor estar na tua presença Pai nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço essa noite Senhor Deus pelo ministério de novo da tua casa Senhor Deus amado vem ajudar Senhor Deus essas vidas Senhor Deus amado nome do Senhor Jesus ajuda o Senhor a cada um Senhor Deus que vem ao lado Senhor Deus amado capacita moja Senhor Deus cada instrumento Senhor cada pessoa cada vida as mãos ó Pai que se se toque Senhor em nome do Senhor Jesus as mãos que eu vou guardar Senhor em nome do Senhor Pai puja Senhor Deus amado a voz que eu te louvo Senhor Deus amado o pastor de novo a missionária reira o diabo normal comigo a minha Senhor em nome do Senhor de novo Pai puja Senhor essas crianças Pai a Gabi a Aracum Senhor Deus o Enzo a Isabela a Letícia Senhor Deus a Elisa Pai amado o diabo o céu que o ministério de novo Senhor Deus amado seja Senhor Deus amado o ministério de propriedade de introdução de aderramada Senhor Deus que o Senhor nos ajude Senhor Deus seja que o Senhor seja uma voz que a gente de aderramação seja uma voz que a gente a transformação ao caminho das famílias que haja cura Senhor Deus amado na hora dos meus amores que haja poder ter uma distribuição que a gente ter uma distribuição que o Senhor nos possamos sentir o meu presente Senhor na palavra Senhor que a gente só consome Senhor que a gente seja o seu amor que o Senhor em nossas vidas eu te amo Senhor eu te agradeço eu te agradeço Senhor reconhecendo Senhor Deus que só tu és Deus Senhor em minha vida que só tu és Deus em nossas vidas ó Pai que nós reconhecemos somente a ti Senhor como Senhor como soberano Pai nós reconhecemos a tua grandeza nós reconhecemos que tudo vem de tuas mãos Senhor que nada podemos sem a tua presença que nada só o Senhor nos sentiu a teoria nós pedimos Senhor Deus tome Senhor Deus o teu trono neste lugar que é feito Senhor Deus com a nossa adoração e se aceite Senhor se aceite Senhor receba a adoração Senhor a adoração sincera do teu trono a adoração perfeita do teu trono Senhor porque a nossa glória que o Senhor quer ouvir é a nossa honra Senhor Deus é a nossa simplicidade para o Senhor do teu trono o teu trono pelo nosso querido que o Senhor move Senhor porque as nossas palavras Senhor são sinceras que o Senhor move por Deus todos só a gente a cada um aqui Senhor ajuda a cada família ajuda a cada adolescente Senhor ajuda a cada um ajuda o Senhor Deus a liderança Senhor que este nascer por Deus esteja por nada onde nós ao Pai que esteja Senhor Deus amado cada um que pense que se convivere para ter a mente Senhor Deus contigo Senhor nós na tua armada por Deus a Senhor que ele pelo Senhor por Deus a Tua igreja por Deus a Tua nome Senhor Deus em nome do Senhor Jesus Cristo ainda te peço Senhor Deus por cada vida que ele está agora assim sofrer por cada vida Senhor Deus que já morreu com a Tia Senhor está quebrando as barreiras Senhor nessa hora em nome do Senhor Jesus Cristo que possa Senhor Deus viver a plenitude do Pobrinho como nós viveremos Senhor como nós viveremos Senhor a plenitude Senhor te servir a igreja Senhor Deus alegria de ter Senhor o amor Senhor em nossos corações Pai que eles possam sentir o que nós sentimos que eles possam ter a certeza que nós temos Pai que pode vir Senhor a Deus amada sobre as nossas vidas Pai muitas vezes nós temos o Deus que nos guarda e se nós tivés de passar que o Senhor pedeja qual a compreensão conseguimos que estarás do nosso lado Senhor nessa certeza que nós temos que nós servimos a Deus que cuida e Deus que nos abraça e Deus que nos guarda Senhor que cada um possa ter essa certeza Senhor nos seus corações e possa se deixar envolver pela prescrição e possa se deixar envolver pelo nome da Deus Senhor 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 Jesus Cristo Jesus está nisso, dois dias sempre fez. Foi o braço do que eu agradeço sempre pelo que nós conseguimos, que nós voltamos e que nós conhecemos. Em nome de Jesus, nós conseguiremos, ó Pai, em nome de Jesus. Não pode ser o nome do Senhor. Que cada um de nós venhamos conseguir vencer aquilo que vem nos parado. Aquilo que tem feito. Nós desanimarmos. Nós venhamos vencer. Vamos sobre as áreas. Eu sempre faço paz. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, amém. Quando é Deus, nós, o Pai, Senhor, que depois vamos lá, 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 vamos lá. Amém. Deus está no segundo grau, não é, amém, eu creio que o povo está nação, eu creio que o povo está nação, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, vamos ver isso. Vamos lá. 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 Amém. 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 A beleza dele. Não a beleza só no exterior. A beleza, a beleza tremenda, diferente, qualquer beleza desta Terra. Aleluia. Glória. Vamos declarar como é o Senhor nosso Deus. Tchau, tchau. 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 Ele vem aqui em Danial,kapit Paulist. Tchau. 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 Numero em Danial,apit Paulist. Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 16 ao 18 Diz assim Diz assim Quem está no controle da sua vida? Amém? Esses rapazes aqui, esses homens, eles tinham Essa convicção, essa certeza Tremida no seu coração De que Deus estava No controle da vida deles E o que acontecesse na vida deles Seria a vontade, a permissão De Deus E eu vejo aqui Que o Senhor Vem testar, vem provar Essa fidelidade que eles tinham E eu creio que Nós também, como servos do Senhor Hoje, temos sido provados Na nossa fidelidade ao Senhor Servir a Deus nesses dias Não tem sido fácil Vir a igreja nesses dias não tem sido fácil A gente vê que parece que tem um cansaço Fora do comum, fora do normal Atingindo muitas pessoas Infermidades Infelizmente, muitos têm se deixado abater Não têm, né Tido essa força Essa coragem de estar buscando ao Senhor Como antes E às vezes a gente pensa Ah, no Brasil é diferente Aqui a vida é corrida Mas não é não, irmãos É a mesma coisa Muitas pessoas lá também estão desanimando Enfraquecendo Estão perdendo ali A sua fidelidade com o Senhor Isso é uma tristeza muito grande O que nós iríamos fazer hoje Se a nossa fidelidade a Deus Fosse colocada à prova Como estaria o nosso coração É uma coisa que a gente não pode Deixar apagado A gente não pode perder Esse amor Essa força Essa convicção De que Deus Ele está conosco De que Deus Ele está no controle Da nossa vida E não é só um dia Você vê aqui no capítulo 1 Eles contando a história Que o rei Navarro do Donosô Ele invadiu ali As terras O Senhor entregou Nas mãos A Joaquim Rei de Judá Alguns utensílios Da casa de Deus Ele tomou ali Alguns utensílios Da casa do Senhor E levou alguns cativos E entre eles Estavam esses jovens E Daniel E eu creio sim Que não foram só Esses três jovens Mas não foram só Esses quatro jovens Que saíram Como cativos Daquele povo Daquele povo Foram outros também E cadê esses outros Que não aparecem Diz aqui que foram Esses E entre eles Estavam Sadrach Mesaque Daniel Ananias Israel E as adidas Eles estavam Entre aqueles Que haviam sido Levados E somente Esses quatro Remaneceram Fieis ao Senhor Como a nossa Base Tem que estar Sólida Eu creio que Aqueles outros jovens Também criam Em Deus Eles também Deveriam ter Aprendido Com os seus pais Mas na hora Que a fidelidade Dele foi colocada A prova Para ver se agora Vocês vão estar Longe da sua família Vocês vão estar Longe Dos seus parentes Dos seus pastores Dos seus líderes E agora O que é que Vocês vão fazer A princípio O Diabo Aqui representado Na que eu lhe dava Que o Dom Osor Ele não ofereceu Coisas ruins Ele não falou Diz assim Olha vocês Vamos pra Vão aqui Pra minhas terras E vocês vão ser escravos Vocês vão ser humilhados Vocês vão ser pisados Eu quero o que eu quiser Da vida de vocês A gente vê que Ele começou a dar O melhor que ele tinha Ele ofereceu Ali pra Daniel E pros seus amigos Os manjares A torção Da mesa dele Eles iriam comer O melhor que eles tinham Ali naquela terra Eles poderiam participar Mas o coração Daqueles jovens O coração Daqueles irmãos Ali Eles não se deixaram Levar Por aquelas Osofecas Que aos olhos humanos Era o melhor O que podia acontecer Quem sabe Muitos ali Ficaram felizes Falando assim Olha que maravilha Nunca tinha comido Uma comida dessa Tão gostosa Nunca tinha participado De coisas tão chiques Muitos podem ter ficado felizes Mas o coração de Daniel Sabia que aquilo lá Não era da vontade Do Senhor E Deus tinha um propósito Na vida deles E eu creio que Nós temos que ter Essa convicção No nosso coração De saber que Se Deus tem o controle Na nossa vida Tudo que tem acontecido Se nós temos sido Verdadeiramente Fieis ao Senhor Como diz a palavra Do Senhor Em Romanos 8 Todas as coisas Que acontecerem Na nossa vida Eu vou cooperar Para o nosso bem O Senhor Ele tem olhado Por nós O Senhor Ele tem cuidado Na nossa vida Então não vamos deixar Que as situações Da vida Venham nos desanimar Porque não foi só uma vez Que eles enfrentaram Ali aquela decepção Muitos Poderiam ter ficado Chateados com Deus Falando Oh meu Deus Mas eu estava lá em casa Servindo Direitinho com a minha família E de repente Eu fui tirada Fui levada para longe Para um lugar longe De tudo Antes de todos Que eu amava Que eu gostava Né Esses pensamentos Nós não podemos deixar Que as dúvidas Venham tomar tanto Do nosso coração Porque se a dúvida Entrar no nosso coração Irmãos Uma porta aberta Para o inimigo Terminar de destruir A nossa pele E esses jovens Eles vão desanimar Ao passar alguns dias De repente Na rua Quando nós Inventam uma história De fazer essa estátua E fazer com que o povo Se adorasse Adorasse aquela imagem Se prostrasse Diante daquela estátua E todos aqueles Que não se prostrassem Diante daquela imagem Seriam mortos E de repente Eu creio que Mais uma vez Minha filha temor No coração Desses jovens E ao mesmo tempo Me temor Aquela certeza De que eles fariam Aquilo em primeiro lugar Que agradaria A vontade de Deus E de repente Quando começam a tocar Aqueles instrumentos E eles não se dobram O rei pergunta Para eles Nessa parte Que a gente leu Antes Alguns versículos Antes Diz que O rei Deu mais uma oportunidade Para eles Falando Olha Eu vou tocar de novo E vocês se dobrem Diante da imagem Que eu fiz E eles dizem Aqui com toda certeza Ó Natuco Dulozou E quanto a isso Nem necessitamos De te responder Adorar outras coisas Irmãos Adorar outros Deuses Seguir outro caminho Que seja contrário A palavra de Deus É coisa que A gente não deve Nem ficar pensando Muito É coisa que A gente nem tem Que ter dúvida Se o nosso Deus A quem servimos Quer lembrarmos Ele nos livrará Para o nariz Um fogo ardente Das suas mãos Se não Fica sabendo Ao rei Que não serviremos Aos seus deuses Nem adoraremos A imagem de ouro Que levantaste Amém Eles não duvidaram No seu coração E eles sabiam Que o que acontecesse Com a vida deles Seria da vontade Da permissão Do Senhor E eles tinham Essa convicção E eles serviriam A Deus Da mesma maneira E hoje é um curso De oração E muitas vezes Você tem pedido Ou eu tenho pedido Alguma coisa E que parece que Deus ainda não ouviu Mas nós temos Que continuar declarando O Senhor Se o Senhor me der Amém Se o Senhor me der Também amém Eu vou continuar Sendo fiel ao Senhor E eu creio Irmãos Que o Senhor Se agrada Do nosso coração De tal maneira Que Ele nos dá Aquilo que A gente não precisa Nem pedir Muitas vezes As pessoas Viam assim E falavam assim Ah eu não tenho filho E devem estar insistindo Pedindo ao Senhor Chorando Que eu descanso Eu falei Senhor Se o Senhor me der Bem amém Se o Senhor não me der Também Eu vou servir ao Senhor Do mesmo jeito Nós tivemos Muitas decepções Já Nós poderemos Já ter nos afastado Dos caminhos Do Senhor Mas nós colocamos Isso no nosso coração Eu pelo menos Demorei Para ir para a casa Do Senhor Eu falei Senhor Agora que eu estou Na tua casa Senhor Não sai daqui Ninguém me tira Quero estar fiel Eu sei que muitos tropeços Ainda virão Mas o meu coração Você está firmado No Senhor E para isso É uma luta diária É uma fidelidade Que o Senhor Vem procurar na nossa vida Todos os dias E a gente adquire Essa força Como a gente Através Da leitura Da palavra Através da oração Através da vida De consagração Ao Senhor Eu creio Que esses jovens Tirem uma vida Ali como Daniel Que orava diariamente Ao Senhor Várias vezes Que tinham ali A sua vida De meditação Na palavra Muitos têm se enfraquecido Porque tem faltado Essa vitamina Na sua vida Que nós possamos Ser cheios Da presença Do Espírito Santo Nessa noite Buscar essa força Esse renovo de Deus Eu sinto Desde domingo De sábado Que eu falei Eu sei que Deus Quer ter um novo renovo Sobre a nossa vida Sobre o nosso corpo Tirando todo o cansaço Tirando todo esse peso Que muitas vezes Tem impedido Nós de lermos A palavra do Senhor Como deveríamos De orarmos Como deveríamos De estar fazendo A vontade do Senhor Da melhor maneira possível Eu creio Que esse renovo Essa força Que esses jovens tinham De não se dobrar Diante dos inimigos Diante das dificuldades É a mesma força Que Deus quer colocar Na nossa vida E nós Muitas vezes Cobramos a fidelidade De Deus E falamos Senhor Eu tenho feito isso Cadê Deus Onde é que o Senhor Está nessa dificuldade Que eu tenho passado E eu creio Que nós não chegamos Nem aos rastros De De Sadak E a sua bênção E de repente Aquele próprio inimigo Que lançou eles ali dentro Começou a ver algo diferente Ali naquele meio Acontecendo E ele viu Aquele quarto homem Apareceu no meio Ali naquele fogo Com eles E no versículo 28 E em diante Diz que Nabucodonosor Não vou sair Aqueles Rapazes lá E ele diz Falou Nabucodonosor E diz Bendito seja O Deus De Sadak E Mesaque Abidnego Que enviou O seu anjo E livrou Os seus servos Que confiaram Nele Pois não quiseram Cumprir a palavra Do rei Preferindo Entregar o seu corpo E servirem E adorarem E servirem E adorarem Qualquer Outro Deus Se não Ao seu Deus Fortando Faça um decreto Pelo qual Todo povo Nação língua Que disser Mas fêmea Contra o Deus De Sadak E Mesaque Abidnego Seja Despedaçado E as suas casas Feitas em monturo Porquanto Não há Outro Deus Que possa Lutar Como este Amém Mães ao nome Do Senhor A fidelidade Desses rapazes Teve A recompensa Eles Conseguiram Mudar A situação Daquela Nação Inteira E eu creio Que o Senhor Pode fazer isso Através da nossa vida Nesses dias Deus Que quer falar Algo especial Irmãos Para a sua igreja A palavra Do Senhor Diz que nos Últimos dias O Senhor O Senhor Pareava Tremendo Através da sua igreja Nós temos visto Que nós temos vivido Esses últimos dias Que o Senhor Possa fazer assim Também conosco Que o Senhor Ache nós aqui Corações fiéis Se for um Se for dois Se for dez Se for toda a igreja Melhor ainda O Senhor Vai fazer grandes coisas Através De uma vida Fiel Aqui nesse lugar De aquele que Perseverá Eu pedi para o Senhor Se eu ouvir Essa palavra Se o Senhor Quer falar Se o Senhor Quer dar Essa fidelidade De verdade Para nós Nesses dias E eu fui procurar Um papel Para me montar Um negócio E tinha uma revistinha E na revistinha Estava escrito assim A fidelidade De uma pessoa A Deus Pode mudar Uma nação inteira Eu falei Mas isso é verdade Então é isso Que o Senhor Quer falar conosco Nesse dia A fidelidade De uma pessoa Pode mudar A nação inteira E eu creio Que a situação Desse Japão Aqui em Fosso Vai ser mudada Nós vamos ver Vidas Sermos salvas Porque nós estamos Aqui não somente Pelos brasileiros Nós queremos ver Esses japoneses Também Que tem recebido A gente Como se encostar A casa deles Mesmo E nós estamos aqui O Senhor Posso usar A nossa vida Para guiar esse povo Que eles possam ver Essa fidelidade Tão grande Do nosso coração Assim como eles Têm a fidelidade De eles A Buda Assim como os muçulmanos Têm a fidelidade De eles Nós temos que ser Muito mais fiéis Ao nosso Deus Que nós possamos Ser fiéis Morar Amar O nosso Deus Não ter vergonha Que em nome de Jesus Que o Espírito Santo Venha sobre nós Com o poder E nos desse O mesmo coração Desses jovens Aqui De Daniel De não nos sobrarmos Diante das dificuldades Continuar perseverando Continuar Sendo fiéis Nós vamos ver A bênção de Deus Vindo sobre a nossa vida Nós vamos ver Essa nação Também Declarando um pouco Na capodonosor Que não há outro Deus Como o nosso Deus Amém? Em nome de Jesus A gente tem essa palavra Para os irmãos Em nome de Jesus Vamos falar mais um pouco Em nome de Jesus Buscando pela nossa vida Estamos aqui Na igreja do Senhor E através de nós Para aqueles que estão Andando fora Busque a vontade Em nome de Jesus De viver de pé Quero sentado Sempre um pouco Sem dormir Em nome de Jesus A vontade é isso Aleluia Glória a Deus 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 Seja o teu nome Senhor Pai Deus Nós estamos aqui Na tua presença Nesta noite Deus Nós estamos apresentando Nossas causas Nas tuas mãos Nós queremos apresentar Mais a nossa vida Ainda na esta noite Pai Aproveitando esse momento Com os equipos Toma nas tuas mãos Nas nossas vidas Mais e mais Oh Deus Vem assim nos dar A cada dia Essa busca Essa vida A nossa forte Literalmente Para não reconhecermos Deus Muitas vezes Temos espalhado Muitas coisas A cada hora de nós Aqui Pai Muitas vezes Vamos nos separar Também Um mês Até Mas De repente Senhor Deus Nós estamos A falhar A deixar A não perseverar A não orar Como deveríamos orar A não buscar A palavra Como deveríamos buscar A não Senhor Deus Te buscar Como nós deveríamos buscar Senhor Nós reconhecemos Isso que a gente Nos tornou-nos Pai Sabemos Deus Que não é Pela quantidade De cultos Que vivos Pai Não é Pelo tamanho Do nosso dia Que a nossa oferta Não é Porque cantamos álcool Não é Porque sabemos Orar Sabemos Falar palavras Mais bonitas Do que os outros Não Senhor Ou Deus Agora Não temes contemplado O interior Da nossa alma Senhor Deus Não temes No nosso coração Pai Que não temes Que Deus Cristo Que se passa Dentro de nós Pai Venha Senhor Nos avivare A tua noite Senhor Aleluia Pelo poder Ter o Espírito Santo Pai Deus Dê as experiências Novas Contigo Ter o Espírito Santo Pai A Deus Muito mais forte Do que o primeiro amor Senhor Santo Grande Que o Deus Conte Pai Revela-te a nós Nos dá O que nos sentimento Nos dá o teu conhecimento Dá a nossa vida Profundamente Senhor Ter uma experiência Grande Senhor Contigo Pai Deus Em nome de Jesus Pai Antes de qualquer bênção Qualquer vitória Qualquer alma Pai Deus Que nós precisamos Até para a nossa vida Pai Mas nos dê Deus Primeiramente De ti mesmo Senhor Da tua graça Da tua presença No teu Espírito Santo Água Deus Mais de profundidade Em ti Pai Em nome de Jesus Para que tu sejas O desejo Da nossa alma Aleluia Deus Coloca o teu prazer Em nome Senhor Glória Com a felicidade Essa felicidade De estar na tua presença De poder te buscar De poder Chegar Como a hora Para podermos Que o Deus Medita na tua palavra Para podermos Oclamar Para nos suíde Perceber Orar Buscar Se o Espírito Senhor Conversar contigo Apresentando as nossas causas Apresentando a nossa vida As nossas dificuldades As nossas ansiedades As nossas alegrias Senhor Em nome de Jesus Senhor Que tu seja A vida Nosso amigo Que tu seja Senhor Deus O primeiro Deus A saber Das nossas Vitoras A saber Das nossas Anúncias Senhor Em nome de Jesus Amém Aleluia Que possamos Que possamos Que possamos A nossa vida Que possamos Que possamos Que possamos Que possamos O teu povo Que possamos A lugares mais altos A tua presença Santa Pai Como a cada Que está aqui Hoje Cada Obreiro Cada Irmão Cada Irmã Cada Jovem Cada Criança Meu Deus Que faz Uma grande Obreiro Para Impactar A igreja Com a tua Presença Impactar A igreja Com a tua Noção Com a tua Glória Com a tua Reclamação Mais profunda Senhor Da tua Palavra Santa Meu Deus Que nenhum Espírito Marinho Tenha poder Se mover Em nosso Meio E falar De atuar De operar Que todo Espírito Estranho Saia Não Estranho Meu Deus Mas que o Senhor Tenha Falar Profundamente Aqui No nosso Meio Que teu Espírito Venha ter Toda Liberdade Seu Total Liberdade Para mover Para agir Para falar Para usar Em nome de Jesus Amém Que o Boa Deus Aleluia Temos Toca De Jogar Toca De Igreja Toca De Igreja Toca Cada Vida Espírito Do Abenado Espírito De Deus Espírito Do Renoso Espírito Da Santidade Espírito Do Morro Obediência Da Osadilha Espírito Dos Milagres Espírito Do Fruto Espírito Dos Dois Espírito Das Arvidas Aleluia Vem Sobre A De Lugar Toca Cada Vida Que Chegou Essa Cidade Precisa Conhecer A manifestação Dos Dívidos Deus Esta Cidade Precisa Conhecer Senhor Amado Ó Deus O Senhor Levantando Senhor Deus As Vidas São Que São Públicos E Deus Vai Glória Chega Tua Presença Tua Graça Tua Glória Tua Glória Tua Santo Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Como mais Sejamos Em Glória Fisicamente Nós só Vimos Fazer Mal Espiritualmente Nesta Cidade Senhor Porque Quem tem Tua Frente Deus É Pai É Sempre É Vencer No Vivo Senhor Deus Não Sofrerá Perda Não Sofrerá Deus Senhor É Vencer Na Sinceridade De Verdade Justiça Senhor Adeus Os Teus Espílios E Usa Seu Carval Poderosamente Senhor Por mais Que seja Com Simplicidade Mas Com Poder Deus Glória Com Forma Com São Em nome de Jesus Pai Santo Que Cada Um Que Seja Um Carval Do Espírito Que Cada Um Seja Senhor Um Vaso De Baruchil Senhor Desta Unção Preciosa Do Espírito Santo Deus Deus Vai Estar Feito Forte Senhor Valente Para Luta Espiritual Para Luta Contra Carna Contra 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 Pecado Contra Si Mesmo Em Nome De Jesus Pai Cada Batalha Travada Seja Vencida Pai Em Nome De Jesus Pai Principalmente Contra Mais Menos Senhor Essa Luta Inferior Que Jesus Pai Contra Contra Vida Vemos Diminuos Que Nós Possamos Desaparecer Que Deus E O Senhor Apareça Que Senhor Seja Engradecido Senhor Em Nossas vidas Nós Dejamos Senhor Ainda Não Seja Vista No Cenário Mas O Senhor Seja Vista Através Nossa Vida Para Glória Do Teus Santo Nome Senhor Somos dignos Senhor Desapraçando Nos Teus Pés Senhor Mas Queremos Estar Os Teus Pés Dos Teus Cervos Para O Atleta Servir Senhor Amado Em Nome De Jesus Preparando O Caminho Para Sua Vida Preparando O Caminho Para Uma Volta Jesus Estamos Prontos Inclusive Prontos Para Receber O Senhor Para Estar Contigo Pai Em Nome De Jesus Cristo De Nazaré Desperta A Igreja No Mundo Senhor Que Deus Com Espírito Sem Azeite Na Lâmpada Com A Lâmpada Apagada Sem Exérito Pai Na Lantija Que A Beja Me Cobra Deus Acenda A Igreja Desperta A Igreja Que Dorm Ela Acenda A Sua Lamparina Senhor Em Nome De Jesus Pai Santo Aleluio De Deus Poder De Graça Pai Senhor Trazendo O Despertar Dos Pastores Dos O Reis Senhor Dos Irmãos Dos Novos Convertidos Dos Que Têm Muitos Anos Nessa Igreja Senhor Cada Vem Desperte Para Ti Cada Vem Desperte Para Tua Glória Senhor Amado O Senhor Traga No Tua Direção Sobre As Igrejas Senhor Em Nome De Jesus Cristo De Nazaré Santo Deus Que As Igrejas Se Aumentam Seus Recursos Para Divulgar O Reino Deus Para Deus Faça Senhor O O O Estrangeiro O Cativo O 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 Senhor Em nome de Jesus Pai Tira Toda A religiosidade Do O Senhor Pai Deus Pai 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 Nós queremos muito mais do levanta e manga Nós queremos muito mais do Senhor o Santo Espírito Santo Pai Em nome de Jesus Santo Deus da glória O mando Deus, a igreja mantém o templo, meu Deus Nós tínhamos o Espírito Santo Tínhamos o novo dono Tínhamos os frutos, Senhor Tínhamos os frutos do Espírito, Pai Tínhamos o Senhor Deus A essência, meu Deus Uma adoração verdadeira Mesmo sem instrumentos, meu Deus Mesmo sem tantas coisas Que nós temos hoje A igreja tinha, Pai Muitas vezes hoje a igreja está perdendo o Senhor E a misericórdia, Pai Em nome de Jesus, meu Deus Que as pessoas voltam a entrar dentro da igreja e ser empabritadas Que o teu poder e ser empabritadas E ser empabritadas, meu Deus Serem empabritadas para dentro da casa do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Santo Em nome de Jesus, meu Deus Em nome de Jesus, meu Deus Em nome de Jesus, meu Deus Em nome de Jesus 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 que o Espírito esteja operando com o velho santo, Senhor que nossas vidas, nossos corações e nossos entendimentos, Pai não queremos, Senhor, seguir errando não queremos seguir fazendo a nossa própria vontade, não queremos seguir Senhor Amorador, rei do Senhor Deus, o que está acontecendo com a igreja nesses dias, vai seguir juntamente com ela, porque a glória faz, Senhor, nós vamos fazer também nós queremos ser a cabeça, na terra e na própria igreja, Senhor nos ajuda, Deus Santo a estar espertos, a estar atentos, meu Deus, a estar preparados, a estar valendo toda a cena, com a reserva preparada, a mostrar o que ele é em nome de Jesus, ó Deus Santo, não queremos nossas vidas, mas não, Senhor amador, Deus Todo-Poderoso amador, Deus Todo-Poderoso usa-se com a sua boa, usa a sua vida usa o seu coração, o seu entendimento Espírito Santo, Senhor através da vida de cada irmã que neste lugar, através das nossas vidas tu possas encontro do aflito angustiado, necessitado, caído, daquele que está a sua presa nas mãos satanais que através das nossas vidas, Espírito Santo tu possas encontro jovem, o homem, a mulher do brasileiro, do japonês, do estrangeiro, Senhor e de qualquer homem, meu Deus, que seja uma alma cativa que seja uma alma, Senhor, que está carente da própria palavra entre os Espírito Santo nos capacitados e exigidas em nome de Jesus, derramando a sua opção derramando a sua glória derramando em nossos corações o amor e o paixão e a misericórdia está no coração de Deus por esses perdidos, Pai porque muitas vezes, Senhor, mas que nós vemos o Senhor, perdemos a esperança perdemos a paciência, Senhor e muitas vezes não queremos mais resistir não queremos mais escalar meu Deus, nós coloca o teu sentimento em nosso coração enquanto nós vamos parar não seja uma força escalar de entendimento não seja um horário que escolhemos falar mas que seja aquilo que teu Espírito sabe, Senhor e cada pessoa precisa ouvir aquilo que está no seu coração revela-se, Senhor, através da boca do teu povo, Espírito Santo qual a necessidade íntima de cada ser de cada vida, Senhor amado para que eles creem, Senhor que verdadeiramente na vida do teu povo nos prestar, o Senhor é real é presente, o Senhor é vivo o Senhor realmente revela para a sua obra aqui no Senhor precisa do coração, Senhor das pessoas que precisam ouvir a tua palavra nos direcione a cada vida traga vidas a nós que nos leve a vidas, Pai em nome de Jesus, Pai que a sabedoria e o servimento a capacitação necessária, Senhor quando formos bater nas portas quando formos para pedir para alguém Senhor, na rua, em casa, em trabalho oh Deus, a glória capacita-se, Senhor que é uma questão que é uma questão usadia essa capacitação sobrenatural, Senhor para falar com autoridade para falar do Senhor amado com conhecimento de causa para falar do Deus sabendo do Senhor que é o Deus que está sendo anunciado, Senhor por causa das experiências que cada um tem tido contigo em nome de Jesus oh Deus todo poderoso aleluia oh Deus bendito e santo aleluia, Deus e para aqueles que não podem estar aqui aquele Senhor que não quer, Senhor que não tem esse desejo do coração ainda, Senhor que é indeterminado como vai te servir indeterminado em sua própria vida, Senhor o que vai te dar, Senhor oh Deus da glória que cada um entenda, Senhor quem é o servo quem é o Senhor quem é o Deus quem é o Filho em nome de Jesus, oh Pai Santo e que nós possamos o sacramento nos esforçar para te buscar mais e mais que nosso culto a ti seja um culto de qualidade seja um culto do Senhor agradável a ti e não a nós, Pai em nome de Jesus, oh Pai que essa seja a maior preocupação do nosso coração, Senhor se o Senhor está se agradando se o Senhor está gostando se o Senhor está recebendo se o Senhor está no meio sendo entronizado, oh Pai em nome de Jesus, oh Pai vamos rejuí-me cada dia a consagrar as nossas vidas ao teu altar a nos aportar, Senhor Amado para ti, oh Deus e no momento oportuno se use a nossa vida como o Senhor quiser, Pai em nome de Jesus entrega-se aos nomes necessários que nos vivem a cada um que tem buscado Senhor, dá-nos mais bons Senhor, porque nós precisamos de mais capacitação sobrenatural para realizar a tua honra, Senhor para se lutar contra o inimigo contra a carne, contra o mundo contra o pecado, Pai nós precisamos de mais bons de mais capacitação do céu precisamos, meu Deus e do homem de Jesus e do Espírito Santo o rei da alma sobre cada um do Senhor que tu queres armar a forma como tu queres usar de capacificar os teus filhos Senhor a fazer a tua honra na tua casa e a sua necessidade neste lugar do Senhor de Jesus, Pai nós te pedimos, Senhor pelos nossos que estão distantes aqueles que estão passando por problemas, lutos extremidades falta aqueles, meu Deus diante das quais as quais as portas estão fechadas aqueles que estão afastados dos teus caminhos aqueles que não nos conheceram a Deus chamando as pessoas com o estado de nós Senhor abençoe tirando a dor do coração de cada vida Senhor que tem se encristecido que tem se encosteado para nós podermos poder ajudar para nós podermos poder estar próximos Senhor descemos a Deus as questais que nós não podemos fazer mesmo estando perto que o Senhor pode fazer meu Deus quando nós olhamos Senhor Deus e pedimos a ti salva-se cura liberta transforma resta-la-se Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré abençoa-se o Senhor cada um daqueles que tem orado por nós cada um daqueles que tem se colocado em jejum a nação por esta igreja em particular como nós mesmos do Senhor cada vida Deus dando-nos Deus a vitória do fortalecimento do crescimento do Senhor derramando a tua graça a bênção do Senhor dobrado o Senhor dos familiares dos amigos dos irmãos dos irmãos que nós também conhecemos principalmente mas que o Senhor tenha voltado para estar em crescimento com nossas vidas porque tu tens contemplado esse caminho é grande ó Deus a dificuldade é grande Senhor para nós sozinhos aqui e não tem que ser honroso quando eu cadeia no vento do Senhor tocar no corações do Teu Espírito que tem convívio o Senhor que nós temos sido fortalecidos e ajudados na oração dos Teus cérebros que tem orado por nós Pai a pessoa cada um uma vez de uma forma muito especial de Deus e todo do Senhor Jesus Pai não deixe que as retrasadas que as retrasadas e a vida atinjam com mais que eles se levantem Senhor que ele não consiga prevalecer em povo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré nós entregamos o nosso Teu Espírito Senhor que entrega um vencado particular de Deus que cada um tem feito em seu coração é o motivo de que os irmãos apresentarem a Tia e a Tia que seja abençoado que essa costa cheia que essa ventana venha que essa constelação mude em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré que essa infernidade desapareça que esse inimigo seja abatido nesta noite que essa dificuldade se conhece com a solução hoje em nome de Jesus a Teu da glória que ele feste o Teu comércio então opera-se a Deus que o Teu impedirá mais vida agora santa igreja poderoso e forte Deus nas batalhas em favor a cada um dos Teus filhos que tem criado contra a alma Senhor contra o pecado contra a injustiça contra o Senhor nada que Deus está por nada em pessoas para ajudar o Teu povo e dar as suas palancelas na vitória ele é uma palavra de favor de cada um de nós entrecedores Deus em favor da igreja aqui e falou da igreja que Deus te quer que ele que o Senhor que o Senhor que nos rodea e que os fortes são da Tua presença da tua graça Senhor, todas as tuas vitórias em nossas vidas, Pai, porque nós queremos ser com Deus e por sua amor que nos abençoe dentro dos altos céus. Em nome de Jesus, até os poderosos, aleluia, glória, 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 graças, aleluia, bendito é o nome do Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te agradecemos muito, Senhor, por tanta vitória que nós teve uma matéria sobre cada um de seus sacramentos, em nome de Jesus, alegria de Jesus, amém, mas, em nome de Jesus ame, amém, Mouraça, Deus ame, amém e renar, seja um í92 velho que a vitória do Senhor esteja selada, esteja decretada, Senhor, sobre esta obra, na glória do teu nome Santo, ó Deus amado, aleluia, nós formos posse, Senhor, na vitória do Senhor, na bênção do Senhor, na unção do Senhor, na presença do Senhor, na glória do Senhor, na graça do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tomamos posse, tomamos posse, Pai amado, na glória do teu nome Santo, aleluia, graças a Deus, aleluia, glória, 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 glória de Deus, Senhor, aleluia, graças a Deus, aleluia, Jesus, glória, teu nome, aleluia, o pé do que o Senhor tem de ar, que cada um do Senhor saia daqui, ó Deus, com a vitória necessária em sua vida, seja qual vai a for, ó Deus, em nome de Jesus, na tua vitória, esteja selada, Senhor, sobre cada um dos teus, que a glória do Senhor, neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, 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 Jesus, graças a Deus, aleluia, glória, 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 Ele apresentou o altar de Deus, o defenso que estava bem vindo, a separação, em nome de Jesus e a vitória do céu está decretado em seu favor nesta noite, a palavra do Deus liberada ao seu respeito, aleluia, a glória de Deus, aleluia, em nome de Jesus, nós queremos ser como os posse, aleluia, a glória que nós teremos com o tempo aos três anos de sangue, era nesta hora, Vindo Senhor Deus, agora trazem a vitória do Senhor, a ser real da vida, Senhor e Teu povo nesta noite, porque Jesus a Deus agora não posso, mas que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, aleluia, glória, 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 glória. Aleluia! 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 Então, você pode ser segredo em nome de Jesus. Pai, seja com a voz da vitória destacada ao Senhor. Aleluia! 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 Graças a Deus. Vô Glória, se você crê em nome de Jesus, a vitória do Senhor está liberada em seu favor desta noite. Aleluia. Senhor, nosso Deus, que nos dê estas chaves, ó Deus, estas carteiras, Senhor, entregamos nas mãos cada casa, ó Deus, cada carro, cada local de trabalho, Senhor, ó Deus, que seja, Senhor, a tua proteção renovada sobre este lugar, cada vez, Senhor, que esta está dirigida, ó Senhor, colocada naquela fechadura, que Deus que este carro, esta casa, Senhor, que o trabalho seja abençoado, que haja proteção, que haja, ó Deus, presença de Deus, provisando o livramento, bênção do Senhor renovada, Senhor, sobre estes lugares, para a glória do teu santo nome, abençoa-se, uma forma especial, para a glória do teu nome santo, Senhor, nós entregamos nas mãos, guarda-se, ó Deus, protege-se na ida e na volta, vê, Senhor, que o vença, salve-se por mim, em nome de Jesus, Pai, vença, Senhor, a vida material, Senhor, o trabalho, aos bens, as finanças, Senhor, a Deus dos objetivos, planos, Senhor, materiais, Senhor, libera-se, ó Deus, a vitória, a bênção, em nome de Jesus, ó Deus, todo poderoso, a provisão necessária, Senhor, abundante, transportante, sobre cada necessidade, Senhor, em nome de Jesus, do sábio, Senhor, que o corpo é tido fiel, nesta área, Senhor, entregando-a, o dia nos as oferta no teu altar, mas que, Senhor, Deus, teu povo deseja abençoar muito mais a tua obra, então, abençoa, Senhor, Deus, mais e mais a verificada do Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que esteja fazendo também a tua obra, mantendo a sua casa, pagando as suas contas, abençoando as lições, abençoando, Senhor, tudo aquilo que temos apresentado aqui, na tua casa, abençoa-se o teu povo, abundante, bendito, Senhor, abençoa-se a noite de festas, com a porta dos céus, esse é o motivo, Senhor, de muitas pessoas que apresentaram diante de ti, a vida material, Senhor, abençoa-se, eles são o motivo que o Senhor tem tirado o sono, tem tirado a paz, tem colocado preocupação, o Senhor, com a ação de cada vida, porque ele sabe, Senhor, que o teu povo é o povo responsável, que não gosta, Senhor, de dívida, que não quer, Senhor, de nada para mim, que o teu abençoa, Senhor, traz a tua mudança sobre a tua obra, sobre o teu povo, Pai, para a glória do Deus Santo e nome, mas entregamos nas tuas, não nos cremas, e tomamos posse na tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe, que o Senhor possa dar resposta na sua oração, né, creia, tome posse, em nome de Jesus, amém, e continue clamando por todos, não só conhecer, né, mas cada dia eu olho para a igreja, olho pelos irmãos, né, e Deus abençoa-nos com a vida de uma forma grande especial, em nome de Jesus, amanhã tem oração informática, que não esteja percebendo dos irmãos de lá, quinta-feira a gente tem domingo, e sexta-feira, não vai ter ensaio, a gente já tem ensaio, mas nós vamos deixar para outra semana, porque essa semana, o domingo vai precisar, não vai precisar, não vai precisar, nós vamos para o quarto do domingo, né, então, lá a gente vai cantar, alguns louvores na sexta-feira, 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 também, então, para lá, o que puder chegar mais cedo, a gente arrumando, e a gente vai começar o fundo já, tá bem, lá preparado, para adorar a Deus, para passar um dia de comunhão, na presença do Senhor, não ter brincadeira, estar na tarde, o que puder levar embora, o que puder levar assim para ficar, então, nós vamos brincadeira também especial, esse domingo agora, em nome de Jesus, convive alguém se quiser, né, e vamos abastecer bastante lá, cada um é o seu, lá a gente reparte mais um pequeno abençoado, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe os irmãos, a glória do Senhor Santo, amém. Amém, Senhor, obrigado por este culto, pegamos tudo aqui realizado nas tuas mãos, obrigado por a palavra, por alugar o teu nome, por poder atingir com os irmãos, que cada um serve atingido, protegido, guardado, abençoado, o Senhor é vitorioso, e pronto, o Senhor vai testemunhar, que cada um já morra no seu coração, que irá, Senhor, testemunhar aquilo que o Senhor já está ligado sobre este culto, em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja agradecido, Senhor, em nome de Jesus, oramos, te agradecemos por tudo, amém, graças a Deus. Deus, é graças a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, amor de Deus, a comunhão, a consolação, o Senhor e o Espírito Santo, seja sobrecarga o que nós lançamos hoje e vem agora, mas para sempre, quando se concorda e recebe o que está dando, amém, graças a Deus, a Deus, o Senhor e o Pai do Senhor, e diga por ele que Deus é contigo, Deus é contigo. Deus, 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 Deus Obrigado.